E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos, e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, eu vim fazer um bookshelf tour, que é um tour pelos meus livros da minha estante. Eu tô devendo esse vídeo há muito tempo, principalmente porque eu falei que depois que a minha estante ficasse pronta, eu ia fazer esse vídeo, e aí passou o tempo e eu não fiz. Enfim, mas eu vou fazer agora. Eu só quero falar pra vocês também que eu tenho vários livros aqui, mas eu acabei doando muito quando eu fui tirar do meu armário e colocar aqui na estante. Então, tem muito menos livro. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu tenho aqui, os que estão disponíveis na minha estante. Só queria falar um pouco também pra vocês do porquê que eu sumi esses últimos dias aqui no canal. Sumi entre aspas, né? Eu deixei de postar vídeo dois dias no canal porque foi uma reviravolta de acontecimentos. Na semana passada, o Pedro testou positivo pra Covid e eu tava com ele, então eu corri pra fazer o teste também. E o meu deu negativo. Então, eu não podia continuar lá na casa junto com ele, porque o meu deu negativo e o dele deu positivo. Então, não tinha muito espaço pra gente ficar os dois lá no mesmo apartamento. Então, eu corri pra minha casa, só que eu fiquei muito pitolada, eu tive crise de ansiedade. Hoje, segunda-feira, que eu tô gravando esse vídeo, eu tô bem melhor. Graças a Deus, o Pedro também já tá sendo medicado lá. Assim, mesmo eu tendo testado negativo, eu passei o Natal isolada com os meus pais aqui dentro de casa. E vou ficar até eu dar negativo de novo, pra ter certeza. Então, todos os meus planos de Natal com a família e tudo mais, todos foram cancelados. E eu passei o Natal em casa. Então, tava sendo, assim, bem complicado pra mim, querer me maquiar, gravar, mostrar o rosto, conversar nos stories e tudo mais. Então, por isso que eu tava mais afastada, mas foi ótimo tirar esse tempo pra mim também. Eu tava precisando, assim, junto com a família. Ah, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação. Se inscreve nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Caso você queira comprar algum, o link tá aqui embaixo. Tá escrito, compre com o meu link na Amazon, que é o link comissionado. Então, sempre que você fizer uma compra, parte desse dinheiro da compra vem pra mim como comissão. E você não paga nada a mais por isso. Por favor, me ajuda, eu uso o link. E eu vou deixar todos os links dos vídeos que eu fiz dos livros aqui na descrição também. E bora pro vídeo. Bom, gente, eu vou falar primeiramente dessas minhas estantes, desse lado da estante, que geralmente é o lado que aparece, né, nos vídeos. Eu deixei aqui o Cidade da Alouquecente sozinho, porque eu gosto muito dele. Eu acho a capa dele linda, então eu resolvi deixar um nicho sozinho pra ele mesmo. Quem sabe, no futuro a gente tá pensando em comprar umas luzinhas assim, nichadas, pra colocar em cima na estante, que vai ficar bem legal. Mas eu resolvi deixar ele sozinho. E aí aqui eu deixei as minhas partes de fantasias. Eu deixei Percy Jackson, que eu ainda não tenho a continuação dos livros. Provavelmente eu vou ganhar de Natal. Caraval e Lendário, que são... Eu não sei, eu não li ainda, mas eu tenho os dois livros aqui. Eu sei que é de fantasia também. Deixei Divergente, que eu tenho os quatro livros aqui. Jogos Vorazes, que eu tenho os três livros. E A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né, que é a continuação. Eragon, também, que é uma fantasia. E o livro de contos, que é o Garfa, Bruxa e o Dragão. Eu deixei ele aqui, ó, também, do ladinho. Todos os Jacotar estão aqui, tá vendo? Junto com a minha luminária que eu ganhei da Nanda, fofíssima. Que tá escrito... E é sobre isso. E ela acende também, mas eu deixei ela aqui justamente por causa do Jacotar, né, que tá tudo aqui. Aqui eu deixei Sombriossos, que tem as três. E Six of Crows logo do lado, que é a mesma saga, né, do Grishaverso. E aqui eu deixei o meu Trono de Vidro, que eu tenho os quatro primeiros e a Lâmina da Assassina. Provavelmente, essa parte aqui de fantasia vai ter que dar uma mudada, porque eu sei que eu vou ganhar mais do Trono de Vidro. Vou ganhar não, vou comprar mais do Trono de Vidro pra eu poder ler. E também o Percy Jackson eu vou comprar mais, ou eu vou ganhar. Então eu sei que eu vou precisar de mais espaço, vou ter que arranjar algum outro jeito aqui de... Enfim, de colocar ele na melhor forma. Não sei como é que eu vou fazer ainda, mas é isso. Ai, tá caindo o livro aqui. Oh, lasqueira, peraí. Aqui na parte de baixo, tá vendo, ó, Crescente City? Aqui na parte de baixo, eu resolvi separar os romances de época. Eu só tenho isso daqui de romance de época, tá, gente? Bastante até, né? E eu deixei o meu box de Harry Potter aqui. Ó, tá faltando um e eu já explico por que que tá faltando um, tá? Mas o box de Harry Potter tá aqui. Aqui estão os livros de Jenny Austin, que eu tenho Persuasão. Eu deixei esse na frente porque eu acho que ele é o mais bonito. Orgulho, Preconceito e Razão e Sensibilidade aqui. E aqui eu tenho o Quarteto Smith-Smith, da Julia Kim. Tá vendo aqui, ó? Quarteto Smith-Smith. Aqui eu tenho todos Mary Balog, né, do Clube dos Sobreviventes. Aqui eu tenho todos os Bridgertons. E esse daqui eu comprei esses dias, que é Mais Lindo Que a Lua, da Irmãs Lindon. O primeiro livro das Irmãs Lindon. E eu tô louca pra comprar mais livros da Julia Kim, porque eu tô viciada, né, gente? Vocês já sabem. Como eu não tenho mais livros daqui pra baixo, assim, pra montar alguma parte, tipo, mais bonitinha, temática, tipo, livros de época, essas coisas, eu fiz umas coisas aqui embaixo que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui eu deixei os livros que eu tô lendo no momento. Então, que fica do lado da minha cama. Tá vendo a nossa tomada aqui? Fica do lado da minha cama, que é Sem Coração, da Marissa Mayer, que eu tô lendo no momento, tá demorando, viu? Porque, afinal de ano, ninguém merece, né? E eu tô lendo também Harry Potter e a Ordem da Fênix. Por isso que tá faltando ali no box. E esse daqui é, tipo, um livro que eu ainda preciso guardar. Ainda preciso achar algum lugar pra guardar, que, na verdade, não é um livro, é um... Como é que fala? Tipo, um bloquinho de anotações, sabe? Um caderninho. E aí eu deixo todos eles aqui, como vocês podem ver. Eu tô precisando limpar essa estante. Que passou da hora, né, na realidade. E aqui embaixo, olha... O que eu fiz? Espera aí, deixa eu virar a câmera. Aqui embaixo eu deixei os livros que eu não leio há muito tempo. Que eu vou precisar arrumar de algum jeito em algum lugar. Mas eu acredito que eles vão ficar aqui mesmo. Quem sabe eu vá doar alguns deles, ou vá sortear, ainda não sei. Eu tenho Branca de Neve e o Caçador aqui. Esse é uma coleção, tipo, que eu lia quando eu era adolescente, sabe? Então, Branca de Neve e o Caçador. O Doador de Memórias, a Fera, a Garota da Capa Vermelha. Esse daqui eu li esses dias, que é o Lar de Crianças Peculiares da Senhora Pelegrine lá. Esse daqui, ó, eu tenho ali em cima também. Ele já tá... Ele tá com plástico ainda, gente. Porque a Roku me mandou dois. E eu não sei ainda o que fazer com ele. Não sei se eu sorteio, não sei se as pessoas iam querer. Mas enfim, acho que eu vou sortear mesmo. Ele é um outro, é duplicado. Eu já tenho um ali em cima, ó. Aqui eu tenho esses quatro livros, que é do Herói Perdido. Que são livros depois de Percy Jackson. E eu li, tipo, quando eu tinha uns 13 anos, assim. Eu já tenho esses quatro livros aqui. Quero os outros, porque eu ainda vou ler Percy Jackson e vou querer ler esses depois na ordem. Sombras da Noite, que eu li quando eu tinha uns 13, 14 anos. Mas não deveria, porque ele é muito pesado. Muito mesmo. Nem sei se ele tem alguma faixa etária, mas ele é muito pesado. E eu li tanto disso. Não valeu a pena. Esse daqui é Atlante, da Eugênio. Eu comprei e li, mas não consigo achar o 2 nem o 3 pra eu poder ler. Acho que só tem em inglês. Esse daqui também, o Labirinto. A gente tirou as coisas da nossa chácara, né? Que a gente tem uma chácara numa cidade próxima daqui. E a gente tirou vários livros que a gente tinha. A minha prima também tinha vários em inglês e tal. E a gente tirou e esse daqui veio pra mim. Eu ainda não li, mas eu fiquei com ele porque eu gostei da capa. Achei que ia me agradar. Aqui eu tenho Um Mal Começo, que é o primeiro do Desventuras em Série. Não comprei o resto, porque ele é bem infantil. E eu achei que não ia ser algo que, sei lá, eu ia conseguir manter, sabe? Ter vontade de ler. Neuromancer, que eu não entendi bolhufas do livro, li inteiro. Só pra falar que li, porque eu não entendi nada. Vamos normalizar as pessoas que não entendem esse tipo de livro. Uma Dobra no Tempo, que eu deixei aqui, porque eu vou sortear com alguns outros que estão aqui, que eu não quero mais. Enfim, não gosto desse livro, vocês sabem. Mas alguma outra pessoa pode gostar, né? Tem esse daqui, Sally e a Maldição do Rubi. Muito fofinho, ele tem uma pegada meio Sherlock Holmes, sabe? Agatha Christie e tudo mais, mas ele é mais infanto-juvenil. E ele é do mesmo autor que escreveu A Bússola de Ouro. Bem fofinho, eu gostei desse daqui também. Eu não lembro muito, porque eu li faz muito tempo, às vezes eu lembro que eu gostei. Desaparecido para Sempre, de Harlan Coben, que ficou muito famoso hoje em dia. Ele tá muito famoso hoje em dia. Só que esse daqui, esse livro é bem antigo. Meu, que eu tenho. E esse daqui, que é Sherlock Holmes, O Vale do Medo, que provavelmente eu vou sortear também, porque eu já tenho o box, né? Que vocês já vão ver, eu já vou mostrar para vocês. E aqui, que eu deixei aqui, é a estaca do livro que eu comprei do Drácula, que eu ainda não sei o que eu vou fazer com ela. Eu deixo ela aqui, porque assim ela me dá menos medo. Aqui, gente, logo do lado do Harry Potter, eu deixei esse livro lindo que eu tenho, que é Os Miseráveis. Eu comprei justamente porque, assim, era um sonho de consumo. Ele tem mil e quinta páginas, mais ou menos. E eu amo ele. Deixei ele aqui porque ele merece espaço, né? Sozinho. Aqui também merece outro espaço sozinho, que é o meu livro, O Triunfo da Imaginação Americana, do Walt Disney. E eu deixei junto com o meu Funko do Mickey e fofinhos aqui. Eu achei que combinava bastante. E aí, aqui, a gente tem essa estante, essa parte da estante, que eu quis deixar de uns livros, assim, que para mim tem uns temas meio parecidos. Sei lá o que eu quis fazer. Sweet Cute, que eu ganhei. Ele é em inglês. Falam que é muito bom, eu ainda não li. O Diário da Princesa, As Vantagens de Ser Invisível e Com Amor Simon. Eu acho que eles têm uma mesma pegada, assim. Aí, esse daqui que eu comprei esses dias, que é Malibu Renasce, eu ainda não li, mas eu adoro a Taylor Jenks. Eu já li O Sete Maridos de Aveline Hugo e eu amei. Aqui eu tenho a coleção da Pequena Livraria dos Corações Solitários, que eu ainda não li também. Olha, vocês podem ver que tá no plástico. Eu prefiro deixar assim, porque assim, conserva, né? Aí, depois eu vejo o que eu faço. O Sete Maridos de Aveline Hugo. Os dois da Bachelier, que é Teto para Dois e A Troca, que eu adorei. Muito fofos. Esse daqui, que é extremamente alto, incrivelmente perto. Eu ganhei esse livro. Ele é muito bizarro. Não é bizarro. Ele é legal, só que ele é bem complexo, assim, sabe? Cidades de Papel, do John Green. Esse daqui é O Conto da Aya e Os Testamentos da Margaret Atwood, que é incrível. Siga em Frente, que eu tô louca pra pegar os outros, né? Que é Rob como artista. E tem mais um que faz a coleção, né? É um livro super legal, que ele... Ele é bem grande, assim, sabe? Você lê rapidinho. Mas ele é meio que de autoajuda, só que não tanto. Acho que ele é mais pro dia a dia, sabe? Pra você ler. Pra as pessoas que criam conteúdo, esse tipo de livro aqui é incrível. Essa saga de três livros. É da Roco também, viu, gente? O Cionário de Venenos da Agatha Christie. Tem o Morro dos Ventos Duivantes, que eu comprei também. Lindo. Jogador número um. Flores para Algernon. A Menina que Roubava Livros. Esse daqui. Prólogo, Ato e Epílogo, que é da Fernanda Montenegro. Lindo livro também. E aqui eu tenho Alice no País das Maravilhas. Olha que irônico, né? Eu deixei Alice e a Fernanda Montenegro juntas. E tá tendo aquela propaganda da Alice. Da menininha que fala junto com a Fernanda Montenegro. Olha. Tá, o que mais que tem aqui? Que eu vou mostrar pra vocês. Aqui na de cima, eu deixei a minha luminária do Mickey. Esse meu box, que é do The Witcher. E do Maze Runner, que eu ganhei também há um tempo atrás. Deixei os dois boxes aqui. Aí aqui, eu deixei minha luminária do Mickey. Que eu ainda vou ter que arranjar um jeito de fazer ela funcionar aí. Aqui eu também deixei um gorro do Papai Noel. Pra ficar bonitinho. E eu tenho os três livros ilustrados de Harry Potter. A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban. Eu mostrei esses dois livros aqui em um vídeo. Mostrei eles completassos, assim. Vou deixar o vídeo aqui em cima. E eu vou comprar o Cálice de Fogo. Pra poder mostrar esse, do Prisioneiro de Azkaban. E o Cálice de Fogo também. Aqui eu tenho as minhas luzinhas de LED. Que eu ainda não coloquei na estante. Mas eu vou colocar. E eu deixei elas aqui justamente pra eu não esquecer. E essa é a minha luminária que você escreve, sabe? Ali, ó. O meliante. Que cai o tempo inteiro. Já tá quase... Já tá quebrado em umas partes aqui. Porque ele vive caindo. A cabeça dele, tadinha. Ela é muito grande, ó. Aí você coloca assim e ele fica... Olha lá, de novo. Ele rejeita a família dele. E aí eu tenho que deixar ele deitadinho. Que eu ainda não comprei fita dupla face pra colocar, sabe? Aqui eu resolvi colocar os livros... Deixar os livros todos juntinhos. Que eu ganhei da Roku. Embora eu ache que tem alguns aleatórios faltando ali. Porque são de continuação. Mas enfim. Aqui eu tenho Gente Ansiosa. Que eu ganhei da Roku. Jack e o Porquinho de Natal. Ganhei da Roku também. Criatividade S.A. Que conta a história do começo da Pixar. É muito bom esse livro. Eu tenho o vídeo aqui no canal também. Incrível. Renegados e Akinimigos. Que eu ganhei da Roku. Eu ainda não li, mas pretendo ler em breve. Aurora Sende. Que eu li da Roku também. Incrível. Tem vídeo no canal também. Esse daqui é A Vida Invisível de Edna Roku. Que eu ainda não li, mas eu tô louca pra ler. Eu preciso ler, inclusive. Vejo todo mundo falando bem e mal, né? Quero saber qual vai ser a minha opinião. As Crônicas de Narnia. Sem Amor. Que é um lançamento agora da Roku. O último lançamento. Fala sobre a romanticidade e a sexualidade. Super legal e necessário nos dias de hoje. Eu peguei Cinder e Scarlet. Que são os dois primeiros livros das Crônicas Lunares. Da Marissa Mayer também. Que escreveu Renegados. E que escreveu Sem Coração. Que tá ali no cantinho também. Eu tô louca pra ler. E já peguei o próximo, se eu não me engano. Pra poder continuar essa saga e mostrar no canal. Legend da Mary Lou. Esse daqui é o terceiro das Crônicas de Gelo e Fogo, né? A Tormenta das Espadas. Que o primeiro tá ali em cima. Que eu já vou mostrar pra vocês. E Sky Hunter. A Arma Secreta. Que é um lançamento da Mary Lou também. Que é a Roku que me deu. Eu deixei tudo aqui certinho. Logo aqui do lado, pra ficar bem bonito. Eu coloquei Duna. Que eu ainda não li. E Mulheres, Mitos e Deusas. Que é um livro lindo que eu precisei comprar. Faz tempo que eu comprei já. E eu deixei ele aqui. Aqui eu tenho a Bússola de Ouro. E Laranja Mecânica. Que eu ainda não li, mas eu pretendo ler. A Bússola de Ouro, eu quero pegar os outros livros. E aí com certeza ele vai tomar outro lugar na estante. Porque vai precisar colocar os outros livros aqui. Aí aqui eu deixei sozinhos a coleção do Mundo de Tinta. Que é uma das séries que eu mais gosto. Que é Coração de Tinta, Morte de Tinta e Sangue de Tinta. Eu acho que na verdade tá errado isso aqui. Eu acho que esse daqui é o segundo, se eu não me engano. É assim, ó. E aí eu vou colocar alguma coisa aqui em cima, bonitinha. Né? Porque tá faltando. E eu achei que eles mereciam um lugar assim na estante. Bom, continuando aqui, eu tenho algumas aleatoriedades. Que são livros que eles não tomaram muito lugar assim nas outras estantes. Eu coloquei eles aqui. A Disneyzação da Sociedade. Esses daqui eu não sei se são meus, eu acho que são da minha mãe. Esses daqui, ó. Pai rico, pai pobre. O Pedro me emprestou, mas ainda não li. Esse daqui é um daqueles que veio da Chácara também. Só que eu achei ele muito legal. O Bobo da Rainha. E aí eu resolvi ficar. Porque alguma hora eu vou ler. Aí. Veio 1808. Esse daqui que também é da Margaret Atwood. Que escreveu o conto da Aya. Que se chama Vulgo Gracie. Aí eu tenho aqui esses que eu li pro jornalismo. Que foram os melhores. Né? Que eu amei, assim. Holocausto Brasileiro. Rota 66. E Fama e Anonimato do Gaeta Lise. Que é um jornalista incrível. 1984 de George Orwell. Esse daqui é Mitologia Nórdica. Que é um livro... Eu achei ele mais bonito do que tipo um cheio de conteúdo, né? Ele tem várias histórias e tudo mais. Mas ele é mais de contos. Então não tem uma história muito contínua, né? Aí aqui eu tenho o primeiro, né? Da Guerra dos Tronos. E eu tenho os meus de Dan Brown. Eu tenho Origem, Anjos e Demônios e Inferno. Eu tinha o símbolo perdido. Só que eu emprestei e não me devolveram. Não façam isso, gente. Por favor. Mas enfim. E eu vou ter que comprar o símbolo perdido. E o Código da Vinci também. Aí eu tenho o Conto de Inverno. Que é do Shakespeare. Que eu amo essa peça. E eu tenho esse daqui que é de jornalismo também. E fala um pouco sobre a ditadura militar. E esse que é Guerra. Ele fala também sobre o início da guerra. E por que os homens fazem guerra. É muito legal. O Pequeno Príncipe. Que é um clássico. Não pode faltar na estante. O Xangô de Baker Street. Que é um livro do Jô Soares. Que ele é meio que uma sátira, né? Bem legal também. O Diário de Anne Frank. E Admirável Mundo Novo. Aí aqui eu deixei o espaço bem importante. Bem fofinho. Pro Senhor dos Anéis. Que é esse box incrível que eu tenho. Ele é o meu box preferido. Porque ele... Ele... Aqui, ó. Você sai. Ele entra certinho. Não precisa nem estragar o box. Então eu já deixei ele aqui. Aqui é a minha parte que... Uma das partes que eu mais gosto. Porque tem os livros lindos. Que eu comprei esses dias. Esse daqui é o Médico e o Monstro. Todos esses daqui, ó. Eles são da Dark Side. Columbine. Que é aquela história que o menino entrou atirando lá na escola dos Estados Unidos e tudo mais. É um livro reportagem. Esse aqui é o Drácula. Que veio a estaca junto. E esse daqui é o Jardim Secreto. Que eu também achei lindo. Aí junto eu coloquei as Brumas de Avalon. Que é o primeiro. Que tem cinco livros em um aqui. E esse também tem cinco livros em um. Que é o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias. Eu li os dois primeiros. Mas ainda não terminei. Porque, enfim. Não sei. Não tava muito no pique de ler os cinco contínuos, assim. Aí aqui. Que é outro nicho, ó. Tá vendo? Outro nicho aqui. Eu deixei. 20 mil legos submarinas. E o Corpo de Notre Dame. Que é do Clássicos da Zahar. Aqui é o meu primeiro livro da Agatha Christie. Que eu tenho. Que é Os Elefantes Não Esquecem. Shakespeare, Muito Barulho por Nada. Que foi uma peça que eu fiz. Esse daqui. Esse livro eu mantive. Porque ele tá com as minhas anotações, né. Do dia que eu fiz a peça. Que eu tava estudando o texto. Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Que é a história dos fantasmas de Scrooge, sabe? É o livro que deu origem. Esquecer o Natal. Que é o livro também que deu origem ao filme O Natal Muito, Muito Louco. É a Menina das Estrelas, do Ziraldo. E aqui embaixo tem Buracos Negros, do Stephen Hawking. Que eu ainda não li, mas tá aqui embaixo. Ele é super pequenininho. E aqui a minha vela aromática. Que eu já usei várias vezes, mas o cheiro dela é incrível. Que é de Papaya Passion. Que eu acho que é tipo uma bom papaya com maracujá. Eu comprei na Disney quando eu fui da última vez. E ela dura pra caramba, gente. Vamos lá pra cima. Tá. Aqui eu tenho Quem Mexeu no Meu Queijo para Crianças. Que é um livro super legal. Que traz muita... Que traz muita moral, assim, sabe? Pras crianças. E eu adorava esse livro quando eu era pequena. Inclusive, minha tia que me deu esse livro. Ela me deu vários outros que eu tenho. Ali em cima, inclusive, ó. Que aqui eu deixei só os meus livros que eu lia quando eu era pequena. E ela me deu vários desses. Porque eu sempre ficava esperando os presentes dela. Que eram livros. Mas eu nunca falei pra ela que eu amava ganhar livro quando eu era pequena. Isso é muito engraçado. Mas, enfim, ela que me deu. Aqui eu tenho Os Mistérios dos Anos 30, da Agatha Christie. Tem outras, né? Tem dos anos 40, 50. Mas eu tenho dos 30, que estão aqui. O Farol, Inspeção, A Garota do Lago, Deixada para Trás, Sangue Revolto, Doutor Sono, Buick 8, Verity. Aí aqui já vem O Iluminado, O Labirinto do Fauno, Frank Stein. E o meu box do Sherlock Holmes. Aqui eu deixei todos os de suspense e terror juntos, né? Que eu achei que funcionava bem. E é isso. Vou mostrar ali os de cima pra vocês também, que eu deixei de criança. Aqui, ó. Eu deixei esse livro aqui. Ele é lindo. Se chama Terra Maravilhosa. Ó, dá pra ver? Ele tem várias dobraduras dentro. Super fofo. Piadinhas e companhia, que eu amava ler quando eu era pequena. Essa Bíblia e a Bíblia da Garotada. Que essa daqui eu lia muito quando eu era pequena. Ela era super fofinha pra criança mesmo. Esse daqui é um livro que eu não poderia dar de maneira nenhuma. Que se chama Minha Sireazinha. Foi minha tia que fez. Fez, não. Não sei como é que ela fez isso, mas... Foi em 98, se eu não me engano. É, tipo, inspirado em mim. Foi em 98. Eu nasci em 97. E conta a história, tipo, com as minhas primas, sabe? Tem a minha família toda, assim. É super legal. E aí eu não poderia dar de maneira alguma, né? Daí eu tenho alguns aqui que eu lia quando era pequena, ó. Tem esse que tinha estrelinha, que tem água dentro. Muito fofo. Esse daqui é Viagem ao Centro da Terra, mas eu não dei. Porque tem uma dedicatória da minha tia. Por isso que eu fiquei com ele. A outra face eu também li na escola e queria deixar. As Vezes de Gulliver, A Aventura de Robin Hood, Terra de Histórias e Como Treinar é Soda Dragão, que eu lia quando era pequena, então eu resolvi deixar. E eles ficaram aqui num nichozinho. Mas ainda vou arranjar um lugar melhor pra eles. Gente, e o calor? Que eu tô, olha aqui, pingando. Mas enfim, gente. Esse foi o meu Bookshelf Tour pra vocês. Mostrei todos os livros, tudo que tem aqui na minha estante. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente aumente essa coleção, né? Em breve, 2022 tá aí pra isso. Aproveita e comenta aqui qual livro que te chamou mais atenção, qual que você ficou com vontade de ler. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí Obrigado.